E aí, manos, daqui a pouco foi o vídeo no ar que eu falo onde eu perdi minha mala. Eu vou deixar o celular aqui assim, ó, vocês vão ver daí de baixo? Ai, pessoal, tudo bem? Vocês vão ver o teto? Porque eu tenho que levar uma coisa. Eu fui buscar a pizza lá embaixo e, é sério, tipo, ah, ô, João, chegou a pizza. Falei, não, beleza, né? Tô indo pegar. Aí, tudo que chegou junto? Tinha dois caras. Aí, um, os dois estavam me esperando. Um com a pizza, né, chegou também, né, já o cubo aí. E a minha mala chegou. Pô, a Aeroméxico achou e nem falaram nada. Foda-se, mandaram o cara aqui pra entregar. Não entender, né, mano? Aí, tipo, é sério, tipo, é domingo, oito horas da noite. Aí, eu vim pegar a mala e tinha um cara da Aeroméxico. Ô, amor, eu fui lá embaixo, né, aí tinha dois caras me esperando. Vamos com a pizza. E uma mala! Puta que alidinha, amor! Tá com cadeado, velho, ninguém mexeu. Graças a Deus. A pergunta é, pra onde será que minha mala foi? Não deve ter sido a minha mala aqui. Não, ela trocou algum voo, né, talvez tenha ido pra Argentina, sei lá. Mano, aí, enfim, eu tô gravando aqui. Porque, mano, eu tô gravando. Aí, cheguei, tá ali minha mala. E eu acabei de postar o vídeo do spinner raro. Então, o spinner tá ali dentro, porque ela tá com cadeado ainda. Tô muito feliz. Ó, aqui, ó, a Marinha tá aqui, ó, inteira. Muito obrigado aí, ó. Aeroméxico acelerou, hein. Nem precisa encher o saco dos caras. Ó, o Buddy tá aqui também, todo feliz que chegou a mala. Eu tô feliz, mano. É um alívio. Esse spinner raro está aqui dentro, jovens. Sim, que eu fiz fazendo tipo um vídeo. E eu acabei de postar aquele vídeo, né. Eu gravei ele de tarde e não demorei pra postar. Vem cá, Buddy. Dá o olho pra câmera. Faz tempo que o pessoal não te vê. Ele tá na grafinha, né. Enfim, eu vou comer minha pizza, né. Esse vídeo vai pro ar só amanhã mesmo, porque hoje eu tenho que postar o Rainbow. E aí eu trago o spinner novo pra vocês. Tô tão feliz. Eu tô muito feliz. Chegou meu espelho, chegou. Que alívio. Ó, como ele tá. Esse cachorro está um romance. Ele tá carente, na real. Mas ele tá tão bonitinho. E olha a minha meia. Deixa eu mostrar a minha meia pra galera. Porque faz tempo que eu não faço vídeo de meia. Olha isso. É meia da Zelda. Ó, se eu para de transar no meu braço, cachorro. Bom, é isso. Eu vou comer. Depois eu vou gravar um vídeo com o meu spinner. Eu tô tão feliz. Ela tá lá, cara. Filha da puta. É nóis. Então sim, jovens. Eu pedi uma pizza. E junto com ela veio o meu spinner. O que eu tinha comprado nos Estados Unidos. O que eu peguei muito caro. O spinner de bronze. Metal mesmo. Maciço. Pesado. E eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. E a gente vai fazer alguns testes com ele também. Porque existe uma teoria aí de que quanto mais pesado o spinner é, mais ele roda. Então a gente vai fazer esse teste agora. Porque esse aqui ele é bem pesadinho. Ele é maciço e tal. E eu vou fazer os testes até de barulho com vocês. Para vocês verem realmente que o material é bem diferente. História desse spinner aqui. Eu tava num shopping lá nos Estados Unidos. O Westfield. De Cover City. Vocês podem procurar aí no Google para ver. E eu tava na verdade comprando tênis. Eu comprei tênis para mim. E eu passei e tinha uma banquinha desse. E aí eu fiquei maluco. Eu fui olhar para todos. Todos eram iguais àqueles que eu já tinha. O que tinha de diferente era só esse aqui. A mina falou que era a única peça. Que ele vende muito por ser diferente. Porque na internet você até acha ele. Só que com duas perninhas só. Vamos dar o zoom que eu vou mostrar agora melhor aqui para vocês. Então eu vou ter que dar o zoom assim. E aí eu vou colocar ele aqui. Coloca o foco nele assim. Beleza. Então esse é o spinner, tá? Ele é oficialmente bem maciço. Essas bordinhas aqui não abrem. Que nem normalmente os outros, né? Não saem. O meio sai. O meio não é metal maciço. O meio ele é tipo um plastiquinho pintado em bronze. Eu vou desfasquear aqui para vocês verem. Que o rolamento é um rolamento de bolinha também igual aos outros. Mas essa pecinha aqui, ó. Ela é a mesma. Ela é tipo a mesma dos outros spinners, sabe? Ela é tipo um plastiquinho. Só que ela é desenhadinha, cravadinha aqui com esse desenho. Esse aqui é um urso ou um lobo? Um urso, parece. Enfim. E esse aqui é o rolamento dele, certo? Ó, as bolinhas ali. É isso que dá a rotação e tal. E o desenho dele é baseado nesses escudos medievais. Ele agora, vamos só fazer a rotação básica dele aqui, né? Ele roda bem. E ele rodando de assim também. Mais devagarzinho para vocês verem o efeito que ele dá. Um efeito muito legal nele é que tá vendo que aqui ele é vazado. Então, ó. Quando você roda ele de assim, parece que não tem nada no meinho, né? Parece que vocês estão me vendo através do meio. Bem dessa parte aqui que eu tô com o dedo, tá vendo? Essa parte vazada, ó. E aí parece que ele tá voando, ó. Tá legal, ó. Parece que a parte aí de bronze tá voando. E a parte aí daí tá normal. Em questão de equilíbrio, ele é muito bem equilibradinho, ó. Se liga, facilmente você vira e você equilibra ele. Certo? E agora a gente vai fazer testes com os outros spinners, né? Mas resumidamente a história, pra quem não tá sabendo, foi essa. Eu viajei de aéreo ao México, meu avô fez uma escala no México. Quando eu desci no México, você tem que pegar a sua mala e despachar ela novamente. Eu fiz esse processo, pra eu estar descurando a mala no Brasil, ela não chegou. Então, honestamente, eu pensei que não fosse chegar, eu podia trazer isso aqui na mão. Mas, eu trouxe ele na caixinha dele, que era muito bonitinha. E aí eu decidi despachar isso na mala e eu me ferrei, porque foi aí que eu perdi. O preço desse aqui foi 30 dólares, o que é realmente bem diferente dos outros spinners, né? Os spinners que eu já mostrei aqui pra vocês custou de 2 a 5 dólares, né? Então, pagar 30 foi muito caro. Mas ele não foi taxado, porque eu comprei lá e porque eu vim com ele na mão, né? Ele é meu, não tem por que taxar, não é nem comenta. Então, essas são algumas das... essa é mais ou menos a história dele. Achei na sorte em Los Angeles, despachei, perdi, pedi a pizza. E aí foi engraçado, depois, ah, porra, rapaz, você pediu a pizza e o cara que trouxe o spinners? Não! Eu pedi a pizza e o porteiro me telefonou. Aí eu fui lá buscar. Quando eu cheguei lá embaixo, tinha dois caras me esperando. Porque o da mala chegou junto, né? E não falou nada. E ele só me entregou a mala. Enfim, fiquei muito feliz. Eu juro que a primeira coisa que eu fui procurar quando eu abri foi ver se meu spinner tava lá pra fazer esse vídeo pra vocês que eu tinha prometido. Agora vamos parar de enrolar e vamos pros testes. Então, todos os spinners estão aqui, né? Um do lado do outro, como vocês podem ver. Esse aqui que eu já mostrei no outro vídeo, que é de plástico. Esse aqui é de alumínio. E esse aqui é de poliuterano, que o pessoal me ajudou a saber o nome dessa bagacinha aqui, tá? Todos eles têm pesos completamente diferentes. Então, só pra vocês terem uma noção de questão de barulho pra saber o peso. Se eu jogar esse daqui, ó. Aí se eu jogar esse aqui. Aí se eu jogar esse aqui. E aí se eu jogar esse aqui. Olha aí. Olha o barulho que essa porra faz, mano. É metal mesmo, ó. Caindo, bagulho. É muito barulhento mesmo, né? Então, vamos começar a rodar alguns. E na teoria, é por peso. Em questão de peso, esse aqui é o mais pesado. Então, esse aqui é o que mais tem que rodar. Depois tem que ser esse. Esse aqui tinha que ser o segundo a mais rodar. O terceiro tinha que ser esse. E o quarto, esse. Não, esses dois aqui são bem parecidos, cara. Então, esses dois aqui eu não vou saber definir. Então, a gente vai fazer a rotação deles agora. E vamos ver. Eu vou começar pelo de bronze, que é o que eu acredito que vai ser mais rápido, tá? Até pra ser mais justo também. E como eu falei. Os mais pesados tem que rodar mais. Então, vamos começar por esse aqui. Agora pelo azulzinho. Tá vendo? É mais ou menos a mesma força aplicada em todos. Os dois que mais rodarem, eu vou fazer o teste no final. Segurando os dois e rodando com a mesma força aí, exatamente. Ao mesmo tempo. Mas, olha. Só de olhar, a gente já percebe o azulzinho parando, né? É engraçado. É, o azulzinho aparentemente é o menos na velocidade. Vou parar no meio e eu vou colocar um outro aqui pra rodar também. Porque esse aqui eu tô ligado que é uma bosta. Ele vai parar bem antes de todos. É aqueles que tem só duas perninhas, sabe? O dele por último ele vai parar ainda antes que alguns, ó. O azulzinho claramente já é o que menos roda. O de alumínio. Isso aí pode ser pelo material, pode ser pelo peso. Mas também pode ser pelo rolamento, que é uma porcaria, né? Mas o azulzinho oficialmente é o mais fraquinho. O de politerano tá parando ali também, o transparente. Vai ficar entre o bronze e o branco, né? O branco eu já sabia que era um dos melhores, sendo que ele é o meu favoritinho. Ele é o que eu levo pras viagens e tal. É, claramente temos um vencedor, né, amiguinhos? Acho que a parada do peso é real. Ó, o branquinho já tá parando, mano. E o bronze não tá dando nem sinal de que vai parar ainda, filha. Ele vai ser nossa base de velocidade sempre. Os que rodarem igual a ele serão bons. Ó o pretinho que eu falei, que é horrível. É muito leve, esse aqui é muito leve. E ele é beleza, ele é prático, mas ele é um dos piorzinhos. É o que eu menos gosto, esses menorzinhos assim. O pessoal gosta, acho eles mais bonitinhos e tal. Mas eu não sou muito fã não, não gosto do peso dele, acho muito de equilibrar e tal. Bom, não preciso nem mostrar mais nada, né? Temos um campeão aqui realmente, o fato dele ser pesado, ajuda muito. O fato dele ser sólido, ajuda muito o material dele, é realmente muito bom. E em compensação, ele foi 30 dólares, esse aqui foi 2 dólares, esse aqui foi tipo 1 e pouco, esse aqui foi tipo 3,50. Então, o azul, né? Foi 3,50. Então, claramente esse aqui é o melhor, mas também foi o mais caro disparado, né? Mas olha como roda ele, é bonito, né mano? Meu Deus! Mas nem tudo é perfeito, né mano? Ele foi muito caro, então realmente, apesar de ele rodar muito, ele ser bem bonito, eu realmente não acho que vale 30 dólares isso aqui. Ele tem uma espécie, deixa eu dar um zoom aqui nele pra vocês verem com mais detalhes, mas ele tem uma espécie de... Eita, deixa eu ver o avião bem agora. Aê, valeu avião! Ele tem uma texturinha, umas bolinhas aqui, eu não sei se vai dar pra ver muito bem na câmera, eu vou tentar aproximar o máximo possível, velho. Aqui ó, dá pra ver. Tem essas bolinhas? Isso aqui machuca um pouco o dedo na hora de rodar, né? O fato dele ser pesado também, na hora de você parar você pode acabar se machucando. E o fato dele ser pesado também prejudica pra você fazer skills, né? Então, deixa eu tirar o zoom de novo, pra gente tentar fazer umas skillzinhas aqui, mas eu não vou conseguir, porque além de eu ainda não ser muito bom com isso, ele é muito pesadinho, né? Então você consegue segurar aqui, ó. Opa! E ele não fica, tá ligado? Porque ele é muito pesado, mano. Apesar de ele ser bem equilibradinho, e sem contar que, velho, esse negocinho aqui, essa texturinha aqui tem machuca para um cacete, e quando ele cai ele faz muito barulho. Bom, esse aqui não tem link pra comprar na internet, pelo menos eu não achei. Se alguém achar aí, compartilhe nos comentários. Como eu falei, eu achei ele caro, eu não acho eles mais legais, não acho que é o que você tá procurando. A gente tá procurando realmente um pedacinho de plástico. O que deve ser bacana, é um bagulhinho legal. Putz, eu sou muito mais esse aqui, ó. Esse aqui é meu favorito. Esse aqui é o que eu mais gosto de brincar, esse aqui é o que eu mais curto. Barulhinho e tudo. Porque não tem nem tanto barulhinho, porque ele é muito pesado, tá ligado? Eu não sei. Eu realmente prefiro muito mais esse aqui, que custa 2 dólares, do que esse aqui, que custa 30. Mas vai de gosto. Se você gostou do vídeo, se você quer mais spinners, daca o like. Eu já fiz mais uma encomenda, está chegando aí, deste mundão gigantesco, alguns bem diferentes mesmo, alguns spinners bem legais. E esses vão ter como comprar pela internet, então acho que vai ser bem legal. Enfim, meus queridos, espero que tenham gostado. Muito obrigado por terem assistido. Um beijinho nessas bundinhas maravilhosas. Até a próxima. E valeu.